Mais um flagrante de furto e você já tem as imagens. Homem arromba restaurante e tenta levar uma TV de 60 polegadas. Como não conseguiu carregar o aparelho, o bandido levou outros objetos. Ele ainda perceba que danificou as câmeras de monitoramento. Ainda não foi, ou já foi identificado, é? Já foi identificado. Acabo de receber a informação. A suspeita é de que esse homem seja o mesmo que invadiu uma UBS, uma unidade de saúde de Jundiaí, tem 15 dias. Ele tentou detonar a câmera, só que o registro já tinha sido feito. Então, no momento que ele consegue desacoplar a fiação da câmera, a imagem dele já estava lá no servidor. E agora a polícia trabalha exatamente para prender esse homem que já foi identificado. A casa vai cair para ele, com certeza.